Função. Função é o pilar da matemática, assim como as geometrias. Em função, nós temos que dominar um gráfico, dados, fórmulas, mas vamos ver desde o início e ver como não é muito difícil isso. O que a gente faz em função, então? Função é uma relação entre duas variáveis x e y, onde a cada valor de x, nós temos um valor de y associado conforme temos ali um ponto, o ponto que o x é 2 e o y é 4. Como qualquer ponto, ele é um par ordenado, onde sempre o primeiro número indica o x e o segundo número indica o y. Aquele ponto ali, já vamos colocar, então, é o ponto que o x é 2 e o y é 4. Lembrando que o eixo x tem o nome de eixo das abscissas e o eixo y tem o nome de eixo das ordenadas. Então, no caso, esse ponto que o x é 2 e o x é positivo está para a direita, o y é 4 e o y é 4 e o y positivo está para a vertical, para cima. Esse ponto está localizado no primeiro quadrante. E o que a gente faz também quando tem um gráfico de função? Porque aqui é só um ponto. Um gráfico de função, por exemplo, esse aqui. Vamos olhar este gráfico, esta função, que tem valores do x a partir do menos 3 até o 6. Lembra que o x é o eixo horizontal, então vai do menos 3 até o mais 6. E o y é a parte vertical e vai do menos 3 ao mais 3. Então, este gráfico ou esta parte do gráfico é uma função. E vamos analisar alguns pontos para saber quem é o x e quem é o y. Neste gráfico, se nós olharmos para o x6, lembra x horizontal? Quando nós olharmos para o x6, a representação do gráfico é no 3, conforme está o ponto ali. O x6 relacionado no y3. É um ponto, é um par ordenado, onde o x vale 6 e o y vale 3. Depois, nós temos ali também outro ponto para o x menos 3 e o y1. Quando olharmos para o x menos 3, a única aí só pode ter uma representação no y. Essa é a definição de função. Quando o x for menos 3, o y vale 1. E ali está o ponto onde o x é menos 3 e o y é 1. Lembra que é f de x igual a y. f de x, o x é menos 3, igual a y, o y é 1. E um terceiro ponto, por exemplo, é para olhando o x valendo 2. Só um cuidado que quando eu olho para o x2, não tenho dois valores para o x2. Acima do 2, tem uma bolinha aberta no 3. Isso significa que ele não está incluído. Não existe. Então, quando o x vale 2, a representação do y para o x2 é o y menos 3. Porque a bolinha está fechada. Percebe ali que a bolinha está fechada. Então, para o x2, ou seja, f de 2, o y vale menos 3. Para o x2, o y vale menos 3. Então, nós temos vários e vários e vários pares ordenados ali. Mostrei três para vocês. Onde um deles, um x deles está ligado a só um y. Aí eu pego um outro ponto onde um x ligado a um y e assim por diante. Não pode, em função um x, ter duas representações ou mais. Outro gráfico para perceber isso é o gráfico vermelhinho, que começa com uma reta crescente, depois ele vai com uma reta crescente. Então, a gente até percebe que neste gráfico, o x menos 2 está representado com o y menos 4. O x, 0, representado no y, 0. O x, 3, relacionado ao y, não é 4. O x, 3, está relacionado no y, 2. Por exemplo, então, como eu falei, quando o x é menos 2, o y é menos 4. Quando o x é 0, o y é 0. E quando o x é 3, lá em cima é a bolinha aberta. Não vale. Quando o x é 3, o y é menos 2. Então, bem simples essa análise também da função. Saber quem é o x e quem é o y. Eu olhei, então, para o x e eu vou localizar no gráfico onde está o y dele. Tem que estar bolinha pintada ou relacionado no gráfico que está contínuo. O que tiver com bolinha aberta está excluso, não está fazendo parte daquele ponto. Bem simples. Então, localizar um gráfico na função olho para o x, olho para o y e gera um ponto. E esse ponto que vai servir como base para o exercício que a prova nos pedia. Tchau, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho